Atenção, partida para o sexto palio do programa. Saem agrupados os competidores, Elegantíssimo vai para a dianteira, vai tirando vantagem, enquanto isso o Castela bate e tomou a segunda, Rainha Rio Verde vai buscar o terceiro com estrela de ditativo, e a Yame Home vai colocado a grade de fora para fazer a diagonal. A seguir vai Rainha Rio Verde, BMW, já vão assim para a primeira parte da grande curva, e a Yame Home pelo lado de fora, ataca, Elegantíssimo, Elegantíssimo é ponteiro com cabeça, Yame Home carrega por fora, enquanto estrela de ditativo vai no terceiro lugar, a Yame Home vai dominando, tira meio corpo, corpo inteiro, para Elegantíssimo em segunda, estrela de ditativo por fora em terceiro, Castela bate em quarto, Rainha Rio Verde vai em quinto, em sexto corre e Izat, BMW em sétimo, a bordo na segunda parte da grande curva, a Yame Home encostou nos paus, compor numa curva de chegada, e já entram pela gara final, e lá por dentro a Yame Home, Elegantíssimo pelo lado de fora, recarregando, recarregando, e tentando dominar a carreira, enquanto isso pelo lado de fora, estrela de ditativo também carrega e vai dominando a carreira, veio para a ponta, estrela de ditativo, vai tirando vantagem enquanto a Yame Home, e Castela bate avançando pelo lado de fora, Castela bate e já vai dominando a carreira, vai tirando cabeça para estrela de ditativo no segundo lugar, mas uma tropa de choque avança, vão brigar pelos primeiros lugares, vai avançando muito aqui pelo lado de fora, o Cripajo, e lá por dentro, quatro inimigos do rei dominou, cruzando a faixa final, vitória de inimigo do rei, número quatro, que páreo, hein? Vou te contar, 13 e 20, a ponta de inimigo do rei, mais uma do Queiroz, o mão de ferro está terrível, o mão de ferro, Cripajo no último galão, passou para a segunda, eu acho que essa dupla...